Hoje é domingo e nós vamos trabalhar. Eu ontem, enquanto eu estava esperando para fazer o exame, eu fiz, adiantei aqui algumas coisinhas, florezinhas, de um jogo de banheiro que eu tenho de encomenda. O que eu vou fazer? Já vou colocar ele num saquinho. Provavelmente é o saquinho que ele já vai ser entregue, tá? Só vou colocar ele nesse saquinho. Só está faltando uma flor que eu estou terminando ali agora. Acho que não estou falando baixo, né? Estou com cheio de dor nas costas. Vou colocar aqui dentro. Eu preciso fazer a parte verde, mas como ele não é uma prioridade, eu vou deixar ele aqui agora. Aí eu vou fazer uma etiquetinha para ele. Aí eu vou fazer uma etiquetinha para ele. Vou colocar aqui, é de um jogo Mari. Nunca tinha recebido encomenda de jogo Mari, mas é de um jogo Mari. Eu vou colocar a data. Vou colocar aqui, são quatro peças. E aqui está bom para mim. Chega de informações. Está faltando só essa flor aqui que eu vou terminar. Depois que eu terminar, eu vou colocar aqui do lado. Que é onde estão as minhas pendências. Onde vão ficar minhas pendências a partir de agora. Então, eu vou e coloco na hora. Corto essa parte. Onde estão as minhas pendências. Entendesse? E depois daqui, eu vou para o trilho. Com o trilho. Toda vez eu digo trilho. Eu vou para o jogo Aline. Que eu quero fazer hoje as bases. Bem, eu vou fazer os dois tapetes. A Aline e a passadeira. É uma passadeira pequena. No instante eu termino. Não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Mas o que dá tempo de fazer, eu mostro para vocês. Também coloco no saquinho. E coloco aqui nas pendências. Está certo? E aí, eu vou dizendo a vocês o que tem mais além de encomenda ao longo do dia que eu for terminando. Eu vou dizendo e a gente vai se ajustando aqui e conversando mais. Está bom? E é isso. Agora, eu vou tomar um café da manhã. São 10 horas da manhã. Acordei tarde, confesso. Mas, graças a Deus, são os melhores dias porque eu consigo produzir melhor é quando eu acordo tarde. Então, vamos lá. Né? Vamos trabalhar. Eu pretendo trabalhar até umas 2 horas. Paro para o almoço. Dou uma descansada. E vou até umas 6, 7 da tarde. 7 da noite hoje. E só volto amanhã a trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Porque hoje é domingo, né? Hoje eu não vou trabalhar até as 8. É isso, meu povo. Beijo e volto já. Tchau. 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 Vamos lá para as... Ignorem essa bagunça nessa mesa. Eu juro que eu vou tentar ajustar essa bagunça. Eu fiz as duas bases. Ó, do tapete ali. Que vermelho bonito, né? Esse da Tadori. Não está tão vivo quanto está aparecendo para vocês, não. Mas está um vermelho bem vivo. Tá? Então, está com 50 centímetros as bases. Chegou no tamanho que eu quero. Eu acho que os 20 centímetros que falta eu consigo. Estou na parte da passadeira. Tá? A passadeira é 90 centímetros. Então, está ok. Eu tenho um kit de cozinha para fazer. E eu estou fazendo algumas flores catavento. No barbante mesmo. Vai ser nessa cor aqui. Que é o marrom claro da Teixo Piratininga. Que me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. Está bem bonito. Eu já devo ter aqui... Umas cinco flores. Umas, duas, três, quatro, cinco flores. Eu pretendo. Eu vou fazer as pontas de quanto eu preciso. Mas eu devo precisar de umas 34. Aqui eu estou com uma sobra. Mas esse trabalho com a sobra eu estou fazendo um vídeo. Um outro vídeo para vocês. Então, eu vou falar de sobras num vídeo separado. E vou fazer um... Um outro... Um suplá também. Para trabalhar com sobras. Que eu também vou falar num vídeo separado. Tá? Mas no dia de hoje é basicamente isso que eu estou fazendo. Estou trabalhando essa encomenda. Que é a encomenda do jogo de banheiro... Do jogo de cozinha aline. Eu queria trabalhar mais uma encomenda hoje. Mas não vai dar. Eu estou muito cansada. Hoje eu estou cansada. Já são... Sete horas? Sete e meia. Já são sete e meia. E... Eu quero parar hoje umas dez horas. Porque eu tenho exame amanhã. E amanhã vai ser um dia bem corrido. Eu tenho muita coisa para resolver na rua. E tudo mais. Mas eu vou levar no crochêzinho. Para dar uma adiantada. E tudo que eu puder. Toda hora que eu parar. Eu vou dar uma adiantada. Principalmente nessa passadeira aline. Eu vou dar uma adiantada nela. Eu quero chegar em casa à noite. E estar com ela já adiantada. Beleza? Eu mostro para vocês. Portanto, não vou finalizar esse vídeo hoje. Tá? E o vídeo das sobras. Eu vou continuar trabalhando com vocês. Mostrando para vocês o que eu estou trabalhando com as sombras. Tá bom? Vou até adiantar. Mostrar para vocês o que eu estou fazendo lá com as sombras. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo com as sombras agora. Lá no outro vídeo. Então, bora. Vamos lá continuar o vídeo de ontem. Desde domingo que eu estou trabalhando. E olhem isso. Olha o pé. Como está inchado. Hoje eu vou de sobras. Mais uma vez. Vou trabalhar com sobrinhas. Trabalhar leve. Não vou trabalhar pesado. Já está tarde. Já é quase 10 horas. Olha meu amor. Já é quase 10 horas. Então, vou pegar só umas bases para fazer. É... E começar elas. E deixar elas... É... Só começadas mesmo. Tá bom? E venho mostrar para vocês. Peguei aqui algumas cores. Ó. Eu tenho ali. Cru. Como vocês podem ver. Peguei o preto. Eu estou nessa mania de fazer base preta. E tenho ali, ó. O caçaco leite. O marrom. Claro. Tá bom? É... Esse marrom claro. É... Uma sobra que eu tenho grande. Da Teixo Pirata e Ninga. Que eu estou fazendo umas flores. Mas é para outro... Não. É para esse vídeo mesmo. É para esse vídeo mesmo. Que eu vou misturar tudo. Vou misturar sobra. Vou misturar tudo. Que é para um kit de cozinha que eu estou fazendo. E eu preciso de vinte e quatro. Eu já tenho... Deixa eu contar quantas eu tenho. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Então... Eu preciso... De vinte e quatro dessa aqui. Tá? E eu vou fazer também com aquela sobrinha... Com esse barbante aqui. Tá? Que é da Teixo Pirata e Ninga. Tá bom? Mas aqui hoje... A prioridade é colocar umas basezinhas. Vou fazer tudo no... Talvez eu faça tudo no... No espiral. Que é rapidinho de fazer. Essa que é o... Mais manjo. Faço com mais facilidade. Tá bom? Venho mostrar para vocês o resultado já já. Então, gente... Eu... Fiz... Três bases... Daquelas de ontem... Que na verdade ficaram para hoje, tá? Que ontem eu simplesmente dormi. Eram cinco, né? Então eu fiz três. Que eu vou colocar aqui dentro. Aqui foram feitas com sobras, tá? Aqui não são sobras. Mas eu vou juntar. Vamos lá. Para não ficar... Muita coisa amontoada dentro do caso. Sem necessidade. Porque senão vai ficar muita sacola. Sacola de base com sobras. Sacola... Vocês já sabem. Quando eu estou trabalhando com base, estou mostrando para vocês. Com sobras. Ainda tenho sobra do preto. É cobranzinho. Ainda tenho um pouquinho de sobra do cru. Bem bem. Tá? Foram as sobras que eu fiz. Eu ia começar agora com essa sobra linda, né? Mas... Que era a que eu vou fazer aqui. Mas eu resolvi dar uma parada. Descansar. E guardar minhas sobras. Para só trabalhar com elas amanhã à noite. Que é o que eu estou fazendo, né? Trabalhando mais as sobras à noite. Aqui eu não finalizei. Porque quando eu terminei a live já era noite. Então eu resolvi não finalizar. Mas amanhã é dia dele. Amanhã eu quero terminar esse jogo de cozinha. Se vai ser possível, eu não sei. Mas estou indo dormir cedo. Para terminar esse jogo de cozinha. Tá? E depois pegar mais um jogo de cozinha vermelho. Que é mais um encomendo. Então... E terminar o jogo de cozinha linda é o objetivo de amanhã. Tá bom? E aí se der de noite, eu pego mais coisas para trabalhar com as sobras. Então se é que eu sim. Enquanto isso... A mesa está cheia de coisas que eu não precise. Mas essa sou eu. Vou até tirar uma fotinha para colocar na copa. Porque não. E a... Eu esvazio a prateleira e encho a mesa. E sou toda diferente. O que mais eu quero dizer para vocês? Mas eu acho que é isso. O que eu tinha para mostrar. Tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Esses dias comigo foram uns dias. Vários. Que eu nem sei contar quantos foram. Mas fiz live hoje. Foi maravilhosa a live de hoje. Eu fiquei muito feliz de saber que Lucélia me acompanha. Muito obrigada, Lucélia. Por me acompanhar. Por maratonar os vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada a vocês. Todas vocês. Maratonam. Gostam. Assistem. Deixam o like. Curtem. Obrigada. Viu? Deus abençoe a vida de vocês. O trabalho das vossas mãos e das nossas mãos. Obrigada. Um cheiro. Um beijo. Um queijo. Até mais. Fui. Um beijo. Um beijo. Obrigado.